David Carreira partilhou um texto emotivo nas redes sociais neste sábado dia 23 de janeiro e fez uma declaração de amor que está a sensibilizar os internautas. O cantor, que vive um momento difícil, expressou seu estado de espírito através de palavras de apreço e afeição após a morte da irmã mais nova, Sara Carreira, no dia 5 de dezembro do ano passado. Onde eu for, vai estar sempre uma parte de ti. Nas minhas palavras, nos meus olhares, nos sorrisos, nas lágrimas e em cada letra. Amo-te para sempre. E escreveu David Carreira na legenda de uma fotografia que partilhou na sua conta oficial do Instagram, ao lado da companheira Carolina Carvalho. Carolina Carvalho não ficou indiferente ao gesto do namorado e respondeu na caixa de comentários. Porém, as reações à publicação do cantor dividem-se. Há internautas que comentaram o casal David Carreira e Carolina Carvalho. São alguns exemplos. Outros fãs manifestaram o seu apoio e palavras solidárias perante a fase de luto que a família Carreira atravessa. Força para vocês os dois e restantes familiares. Jamais a Sara será esquecida. Ficaram lindas lembranças. Lê-se. Coragem, David. É outro exemplo. Ainda, um seguidor reforçou. Deus vos proteja, David. A Sarinha é o vosso anjinho que vai proteger-vos e quer que estejam sempre presentes na vida uns dos outros. É vossa estrelinha. Quando olhares para o céu, ela estará lá a cintilar. Vai ver que é a mais brilhante e que será a mais cintilante. Adoro vocês. David Carreira já está de regresso às gravações da novela Bem Me Quer, da TVI, e aos estúdios onde assumiu recentemente as saudades que tinha da música. Boa noite. Legenda por Sônia Ruberti